Vamos até o Espírito Santo agora falar com Fabiano Rossi sobre um problema que ainda afeta muitos brasileiros, a falta de saneamento básico. Diga lá Fabiano, uma boa noite. Boa noite Viviane e Gustavo, boa noite também para vocês que nos acompanham aqui no link. O Brasil tem quase 35 milhões de brasileiros sem acesso a água tratada e quase 100 milhões sem coleta de esgoto, o que representa quase 48% da população do país. Isso significa mais poluição e mais doenças. O Instituto Trata Brasil estima que a cada R$ 1 investido em saneamento são economizados R$ 4 em despesas com a saúde. O Instituto acaba também de lançar um ranking das 100 cidades brasileiras mais populosas e que melhor oferecem condições de saneamento básico. Quatro delas estão aqui no Espírito Santo. Este é o seu Renilto, morador deste bairro no município da Serra desde sua fundação, 30 anos. Na rua dele, saneamento básico, pelo menos segundo o seu Renilton, não existe. Aqui na minha rua, nessa rua Teofotone, não tem saneamento, viu? As outras ruas têm, estão fazendo, dizem que estão fazendo, mas aqui não tem. Para mim, nós aqui não temos. Eles não procuram a gente para conversar. Apesar disso, a taxa de esgoto está sempre na conta. E o pior, quando chove, a situação fica impraticável na rua. Esse valão aqui fica no bairro Jardim Carapina, que fica no município da Serra, aqui na Grande Vitória. Inclusive, Serra é o primeiro município do estado que aparece na lista do Trata Brasil. No ano passado, estava na posição 59. Esse ano subiu, foi para a posição 47. Só que, como vocês podem ver, mesmo estando entre os 100 municípios do país, com saneamento básico, aqui não existe. Os moradores da rua lateral acabam tendo que jogar o esgoto das casas aqui nesse valão. Detalhe, outros municípios do Espírito Santo aparecem na lista. Vitória, Vila Velha, Cariacica, só que a situação, como a gente pode ver, não está nada favorável. A situação não é favorável mesmo. Em todo o país, a pesquisa do Instituto Trata Brasil mostrou que apenas 46% dos esgotos gerados no país são tratados. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, água potável. Isso significa poluição e, claro, doenças. Aqui no estado, segundo a CESAM, nos 52 municípios que atua, de 2002 para 2019, a área que conta com saneamento básico aumentou de 20% para 66%. E a ideia é tentar melhorar essa porcentagem em quatro anos. A nossa expectativa na CESAM é que nos 52 municípios onde estamos presentes, nos demais são companhias municipais de saneamento, autarquias públicas municipais. Nesses 52, nós estamos prevendo, antes de 2033, por volta de 2030, 2031, que a gente consiga a universalização do esgoto nesses municípios. O plano de investimento é de cerca de 2 bilhões de reais para tratar água e esgoto nas áreas que a companhia atua. Por hoje é isso, eu volto com vocês aí no estúdio, Viviane e Gustavo. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Fabiana. Valeu, Fabiana. Boa noite.